de Eduardo Barazal Morales, coordenador da área de formação de sistemas autônomos CETRON-BR e NIC-BR, que apresentará sobre as ferramentas fundamentais para uma boa gestão de redes. Eduardo, convido você para subir aqui para fazer sua apresentação. Bom, estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre algumas ferramentas de internet que vocês podem utilizar para melhorar a gestão de uma rede. A motivação que eu tenho aqui para apresentar para vocês é a questão das redes mesmo. Por quê? Trabalhar com a área de redes é uma coisa complexa. Até porque envolve múltiplos sistemas autônomos, é uma área desafiadora, é uma área crítica. Por quê? Deixe uma pessoa sem internet, deixe alguém dependente da internet fora da internet. Ela vai sofrer. Nós vemos hospitais, nós vemos diversas empresas dependentes da internet para fazer negócios e coisas mais. Então, a rede lá não pode parar. Então, os operadores de redes precisam o quê? Sempre que tomar decisões rápidas e com inteligência para manter a rede operante. Então, é uma coisa que é difícil e as ferramentas estão aí para ajudar. Então, comentando um pouquinho aí. A internet é formada por mais de 100 mil sistemas autônomos. Como a gente pode ver, cada uma dessas nuvenzinhas são sistemas autônomos. Elas estão se comunicando uma com as outras. E ela funciona dessa forma. Com um mandando ali a rota para o outro para permitir um caminho de comunicação. E se você for olhar esse sistema como um todo, você vê que cada um age de maneira independente. E você só tem o controle sobre a sua rede, mas você quer se comunicar com outras redes. Então, você precisa o quê? Entender como é o sistema, que é uma coisa complexa, para depois, quando acontecer algum problema, você tomar alguma decisão para melhorar a sua rede. Ou para melhorar a sua comunicação, para não sofrer aquele problema. Então, entendendo esse conceito, que você depende dos outros, e entender como o sistema inteiro funciona, é uma coisa importante para um administrador de redes. E as ferramentas, elas vão ajudar você a tomar a decisão para o quê? Melhorar a sua rede. E aqui eu listei algumas ferramentas que podem ajudar um administrador de redes. E eu quero começar apresentando o quê? Os problemas. Então, eu quero dar algumas situações problemáticas que um administrador de redes sofre no seu dia a dia, e ele tem que lidar para o quê? Para depois, ele precisa solucionar e resolver o problema. Então, por exemplo, ele pode estar recebendo um ataque, vindo aí de outra máquina, e ele gostaria de investigar de onde está vindo aquele ataque. O que ele pode usar? Que ferramenta ele pode usar? Porque, por exemplo, você está sofrendo ali um ataque, você começa a olhar os seus logs, e você quer saber quem está te atacando, por que motivo está acontecendo aquilo? Talvez para bloquear o tráfego, para tentar fazer alguma medida ali de proteção. E aí, uma ferramenta que é importante, muitos de vocês devem conhecer, é o Ruiz, que é um banco de dados que você vai conseguir buscar informações de domínios, de IP, de sistemas autônomos, inclusive outras informações. E a gente tem esse banco de dados espalhado aí pelo mundo. Temos vários sistemas de Ruiz. E eles não se comunicam entre si. Às vezes você tem que buscar informação em um, às vezes você tem que buscar informação em outro. Existem algumas ferramentas de Ruiz que fazem já a busca para você. Mas é através dele que você acaba identificando quem é o responsável para aquele IP que está, por exemplo, te fazendo um ataque. Então, por exemplo, eu estou querendo mostrar aqui o Ruiz do registro BR. Então, você vai lá, descobre, olhando no seu log, o IP que está fazendo ataque, você joga lá no Ruiz do registro BR, e você vai conseguir as informações do registro BR. E aí ele vai mostrar o contato de abuso, o contato ali do titular, e assim por diante. Você pode ver ali até o e-mail da pessoa para tomar depois ali algum contato para ver se resolve o problema. Legal da gente falar do Ruiz, porque isso daí é um sistema público de informação, e que ele está sofrendo o quê? Algumas transformações. Por quê? Porque está tendo agora muita discussão sobre a proteção dos dados. Então, o LGPD está influenciando, a GPDR está influenciando. Então, tem muitos Ruiz aí que estão o quê? Tirando uma boa parte das informações. Mas o que a gente vê é que, na maioria deles, o contato de abuso continua aparecendo. Então, é importantíssimo a gente manter as informações do Ruiz atualizadas, porque quando alguém está sofrendo algum problema, ele vai olhar para tentar identificar e talvez entrar em contato para tentar resolver o problema. Então, essa seria uma primeira ferramenta. Então, vou pegar aí um outro exemplo. Você está aí recebendo um monte de chamadas e você não sabe o que está acontecendo. Então, a sua rede está parando, está meio estranho ali a questão de conexão, e aí, depois de um certo tempo, volta tudo ao normal. Você continua tendo ali continuidade de comunicação. Só que você suspeita que alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque você teve várias chamadas ali no call center. Então, pode ser que alguém roubou o seu prefixo, houve um vazamento de rotas, como apresentaram aí nos tutoriais. E aí, por exemplo, que ferramenta você poderia utilizar para tentar identificar o que aconteceu e se precaver em uma próxima situação? Então, eu gosto de comentar dessa ferramenta, o BG Play, que é um JavaScript, uma web application. Ele usa aí uma base de dados do Hout Views. e ele tem uma representação gráfica do que acontece ali em determinado período de tempo. Então, você pode selecionar ali um tempo, selecionar um IP, um prefixo, um sistema autônomo, e ver o que está acontecendo com o roteamento em determinado período. Aqui, infelizmente, eu só tenho uma apresentação estática, eu não consigo entrar nesses sistemas para apresentar para vocês. Então, eu acabei tirando só os screenshots. Mas, uma coisa legal desse BG Play, é que o pessoal faz muitos videozinhos e coloca lá no YouTube para apresentar os problemas que aconteceram de roteamento. Então, por exemplo, esse aqui foi um problema que aconteceu ali com o Facebook. O pessoal, às vezes, vê ali, olha, a queda do YouTube, e você consegue fazer uma análise em um período de tempo. Inclusive, o Ripe, ele tem ali o BG Play como uma ferramenta deles ali, aberta também para o público, para o pessoal utilizar. E eles, se eu não me engano, eles guardam ali informações de 48 horas durante ali dois dias os eventos que aconteceram. Então, você consegue ver, por exemplo, nessa ferramenta, se alguém começou a anunciar o seu prefixo em determinado momento. E aí, ele roubou o seu prefixo e quem que roubou? Vai estar marcado ali. E aí, você pode ver todas as rotas começando a migrar para o outro sistema autônomo. Seja porque ele fez ali um anúncio de uma rota mais específica, seja ali porque ele fez o anúncio da mesma rota, mas ele está mais próximo de alguns sistemas autônomos e, por isso, a questão lá do BGP fez com que a rota fosse melhor do que algumas outras. Então, você consegue ver o que está acontecendo ali a nível mundial com as suas rotas sendo propagadas. E é bem legal que você vê ali os incidentes aparecendo ali em uma timeline. E aí, você consegue identificar o que aconteceu. Então, é uma ferramenta aí aberta, estou mostrando só ferramentas abertas, e que vocês vão conseguir utilizar para conseguir identificar os problemas, depurar os problemas e resolver eles. Então, essa daí é uma ferramenta bem legal e muita gente coloca vários videozinhos no YouTube para tentar explicar o que aconteceu em determinado momento com um determinado sistema autônomo. Então, pegando ali um outro problema, por exemplo, um cliente seu não consegue acessar os seus serviços. Então, pensando assim, você tem um site, um serviço web, e aí, de repente, está te mandando mensagem, está te ligando, falando ali, eu não estou conseguindo acessar o seu serviço. Como que você consegue enxergar da perspectiva dele o problema de conexão ao seu serviço? Então, a gente poderia pensar nos looking glass, looking glass públicos. Se você jogar lá no Google looking glass públicos, vocês vão ver várias ferramentas de looking glass abertas. e diversos provedores provém isso. O que é um looking glass? É um roteador, que ele vai estar dentro de um provedor, e ele vai estar recebendo ali as rotas, as informações, e você vai conseguir logar naquele roteador e dar alguns comandos. Os comandos limitados, principalmente de visualização. Mas, alguns deles te permitem dar um ping, um trace route. Então, por exemplo, se você sabe que o seu cliente está acessando ali de um determinado sistema autônomo, de um determinado provedor, e ele não está conseguindo acessar, ao invés de você tentar dar um ping da sua rede até ele, você pode ver o looking glass daquele provedor. E, através do looking glass, dar o ping até o seu sistema. O seu sistema web. E ver o que está acontecendo, ver onde está o problema no meio do caminho. Pode ser que seja um problema interno daquele sistema autônomo. Mas pode ser alguma coisa no meio do caminho. Então, ele permite ping, trace route. E, além disso, o looking glass permite você ver ali, em muitos deles, a tabela BGP. Ou seja, como que aquele sistema autônomo está recebendo todas as rotas do mundo. Está recebendo um full routing. Está recebendo as rotas ali de quem ele está conectado. E aí você pode ver como que a sua rota está chegando até ele. Então, você entra ali no looking glass público e você consegue dali exportar a configuração de rotas que estão sendo apresentadas. Temos aí alguns que são de linha de comando e alguns são de de acesso via web. Então, dando ali um exemplo, eu peguei aqui o da G8 e você pode ver que dentro desse roteador que você está usando um serviço web, você consegue dar ali várias opções. Então, se você tem aí um cliente dentro da G8 que está com algum problema, você pode tentar ver da perspectiva dele. Então, dando um ping, dando um trace route, utilizando ali o IPv4, IPv6, pode ser também o MTR, pode ver a questão do dig, de host, e inclusive olhando o BGP. O legal da gente falar do looking glass é que muitos deles permitem rejex. Ou seja, você consegue extrair parte da informação de maneira mais simples. Você não precisa olhar todas as rotas do mundo e ficar ali listando e rolando a página para tentar achar a sua rota. Você consegue fazer filtros para identificar o que está acontecendo ali com a sua rota. Além disso, gosto de falar também da Hurricane Electric, que tem um BGP Toolkit, que é uma aplicação web, então, eles têm ali um site, e eles usam dados ali da própria Hurricane Electric, do Hot Views e de algumas outras fontes, e ele mostra de maneira gráfica como que está à disposição da internet, as conexões de determinado sistema autônomo, como são os prefixos, os sistemas autônomos que estão fazendo PIR e outras análises. Então, aqui eu estou deixando algumas imagens para vocês darem uma olhada. Mas basta você jogar esse Hurricane Electric e BGP Toolkit lá no Google, vocês vão encontrar. Então, por exemplo, eu peguei aí de um sistema autônomo aqui da Colômbia, está mostrando que ele está originando cinco prefícios em IPv4, que ele está trabalhando com RPKI em IPv4, mas que ele não está atuando em IPv6, então, só de buscar pelo sistema autônomo lá já me traz todas essas informações. E aí, você pode ver quem que é o trânsito dele. E quem que é o trânsito do trânsito dele? Então, você pode ver como que está saindo ali para o mundo, como que as rotas deles estão sendo propagadas na questão do IPv4, porque eles não tinham IPv6. Então, eu peguei aqui da Colômbia, eu fiz o teste e aí está mostrando de como que as rotas estão sendo propagadas a nível mundial. Então, essa é uma ferramenta bem interessante, porque você consegue identificar qual que é o caminho de comunicação. E aí, você pode ver se tiver algum problema no meio daquele caminho de comunicação, pode ser um daqueles sistemas autônomos, e aí você pode entrar em contato com aquele sistema autônomo. Inclusive, ele condensa também informações de Uruiz, de IRR. E ele mostra também ali os prefixos que eles estão anunciando. Então, você pode ver ali os cinco prefixos que eles estão anunciando, barra 16, barra 18. Então, é bem interessante essa ferramenta. Então, pegando aí um outro problema, a gente comentou, a gente não, na verdade foi no tutorial, falou que peering era bem interessante com a questão de trânsito, porque trânsito normalmente é pago e peering normalmente é gratuito. Então, geralmente, você tende a ir atrás mais de peering. É claro que, dependendo da distância, pode ser um custo muito alto para você chegar até lá. Mas, normalmente, peering é mais interessante do que fazer um trânsito. E aí, onde que você pode achar informações de peering? Onde que essas redes estão localizadas? E aí, por exemplo, você quer o quê? Diminuir os custos do seu provedor e fazer com que os outros também diminuam os custos até você. E aí tem o PeeringDB, que é uma base de dados para o pessoal postar as informações de peering, de conexões de peering. E aí depende de colaboração, ou seja, você precisa se cadastrar e aí postar as suas informações. Todo mundo postando as informações, a gente tem ali uma base de dados robusta para ser utilizada por todos. Então, é muito importante. E aí você pode achar informações, por exemplo, de infraestrutura, de políticas de peering, de internet exchange. Então, por exemplo, você faz uma análise de flow do seu sistema autônomo. Ou seja, você sabe ali quanto tráfego está indo para determinado sistema autônomo. E aí você pode buscar aquele sistema autônomo. E aí você vai falar assim, mas onde que ele está localizado? Você olha lá no PeeringDB, ele pode estar localizado em determinado data center, em determinada região. E aí você pode fazer o quê? Um estudo para chegar até aquele data center para o quê? Para diminuir os seus custos. Então, ali, em vez do seu tráfego sair pelo seu link de trânsito, ele começa a sair ali pelo peering, que a gente falou que normalmente é gratuito. Então, tem ali múltiplas vantagens de você participar do PeeringDB. Porque, além de você encontrar a informação dos outros, os outros vão encontrar informações de você. Então, é importante você se registrar e participar. E é uma interface bem simples, você consegue buscar as informações lá. Eu peguei ali as informações do próprio NIC.br para mostrar para vocês. Tem as informações de política de peering. Então, mostra ali que ele tem uma política aberta de peering, que todo mundo pode ir fazer peering com o NIC.br. Vocês podem ver que, às vezes, tem uma política mais restritiva, alguma coisa mais seletiva. E aí você precisa entrar em contato com outro sistema autônomo. Mas, se ele está com uma política aberta, você basta ali, você chegar e conversar e ele vai te aceitar a fazer peering com você. Aí você vê a questão se ele tem IPv6, se ele tem IPv4, e um pouco mais sobre a instituição. Então, também é uma outra fonte de dados que vocês podem utilizar. E outra coisa que é interessante, mostra também os Internet Exchange que ele está participando. Então, aquele sistema autônomo está participando de determinado Internet Exchange. Às vezes, você pode buscar ele diretamente, mas você pode buscar também no Internet Exchange para trocar tráfego. Então, você consegue fazer uma análise. Então, de quanto o seu tráfego está indo para vários sistemas autônomos, talvez custeie a vantagem de você fazer um transporte até aquele sistema autônomo. Você ir atrás daquele sistema autônomo. Então, o PINDB traz muito dessa informação. Vou pegar aí um outro problema. Por exemplo, uma determinada máquina não consegue se comunicar com outra e você começa ali. Será que é um problema meu ou se é um problema de outras pessoas? Quando a gente está querendo saber se o sistema está fora do ar ou se é realmente um problema de conectividade sua. Então, nesse caso, a gente tem ali algumas ferramentas que podemos utilizar. Por exemplo, o DAW Detector, e o DAW For Everyone ou Just Me. Então, você consegue identificar por serviço ou então identificar, por exemplo, um site, uma URL, se realmente está acessível para você ou para outras pessoas. Então, por exemplo, ali do DAW Detector, por exemplo, você quer saber se está tendo algum problema com a área de jogos. Por exemplo, na Playstation Network. Aí você diz lá e aí ele vai mostrar que naquele período de tempo tiveram alguns incidentes reportados, porém não muitos. E quais são os problemas mais notificados? Ah, problema de conexão com o servidor. Então, pode ter tido ali um problema de comunicação mesmo. Ó, outros são de logins. Pode ser realmente um problema lá da aplicação. Então, são informações que o administrador de redes consegue adquirir até para informar o seu cliente. Porque muitas vezes ele está querendo acessar determinado serviço. E aí você pode usar o DAW Detector para identificar esse problema. Esse aqui, Down for Everyone ou Just Me, é bem simples. Ou seja, ele está acessível para mim ou não? Ou seja, ele está fora para mim ou está fora para todo mundo? Então, você bota ali um determinado, eu coloquei ali o Netflix, e ele fala assim, olha, é só para você o problema. Do resto ali do mundo, todo mundo está conseguindo acessar o Netflix. Então, às vezes, você está tentando acessar um determinado serviço, uma página, uma web, você pode ir lá jogar e aí ele vai falar assim, o problema é se é só com você ou com os demais. Então, eles têm ali servidores espalhados pelo mundo e eles fazem a mesma conexão para a URL que você colocou. E aí eles te mostram se realmente é um problema só com você ou um problema de todos. Gostaria também de comentar que nessa área de administração de redes é importante a união. A gente, às vezes, pensa que um sistema autônomo é competidor do outro, mas se a gente pensar como administradores de redes, a gente está querendo fazer o quê? Uma internet melhor para todos. Então, é importante a gente compartilhar informações. E aí, nada mais interessante na nossa área do que participar de alguns grupos de e-mail. Eu deixei alguns brasileiros, o GTR, a KI, o GTS, que vocês podem se inscrever. As discussões são em português, mas nada que um Google Translator não ajude. E tem também aí do próprio LACNIC, como o LACNOG, tem na NOG, tem ali outra do Brasil, Brasil Pirinfórum. E o que eu quero dizer é assim, compartilhem as informações. Está tendo algum problema? Vai, posta a sua informação. Quem sabe a outra pessoa está com o mesmo problema. Vocês tentam ali resolver o problema em conjunto. E aí vai ser muito mais fácil. Então, não fique sozinho, sofrendo. Então, publique as suas informações e ajude os demais. É como a gente viu. A internet é formada por vários sistemas autônomos, cada um se comunicando com o outro. Você precisa se comunicar também sobre os problemas, não só na base de dados. E não é difícil também você encontrar em outras redes sociais. Tem ali grupos de provedores de Telegram, Facebook, WhatsApp. Basta ali você buscar essas informações aí no Google, você vai achar várias. Sempre tem alguém que publica em alguma rede social para tentar montar um grupo de trabalho, um grupo de resposta, caso aconteça algum problema. Então, não fique sozinho. Isso é uma ferramenta muito útil. Você conseguir postar informação e pedir ajuda. E, geralmente, esses grupos de discussões do seu próprio país, é muito importante você participar. Era isso que eu tinha para falar na questão de ferramentas. Aqui, infelizmente, eu não consigo abri-las para mostrar em cima do computador, mas eu queria simplesmente comentar a elas, porque, às vezes, a gente está num problema e não sabe o que pode nos ajudar. E aí é bom a gente ter um leque de ferramentas que nos ajudem a depurar o problema, a encontrar o problema e depois solucionar o problema. Então, aqui, eu abro para perguntas. E, quem quiser, a gente tem uma gravação no canal do YouTube do NIC.br, mostrando como que a gente utiliza cada uma dessas ferramentas. Ali foi uma apresentação de três horas, aqui a gente está tendo uns 20 minutinhos para apresentar. Então, eu gostaria de abrir para perguntas. muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Excelente apresentação. O tema das ferramentas é fundamental para o dia a dia. Bom, vamos com as perguntas. Muito obrigado, Eduardo. A questão das ferramentas é muito importante. Temos alguma pergunta? Vamos ver. Eu sou Lee Howard, do IPv4 Global. Muito obrigado. Eu valorizo muito isto. Eu me pergunto se você, com o Down Detector, se ele testa tanto o IPv4 e o IPv6 ou faz uma detecção para ver se alguma coisa responde. de ver se realmente é só IPv4 ou IPv6. Mas eu acho que é alguma coisa assim que eles dão um get e aí ele baixa do que tiver. Se tiver IPv4 ou IPv6, ele vai te dar resposta nesse sentido. Meio genérica mesmo. Mas eu não entrei tanto nesse detalhe, até porque na documentação eles não explicam muito. Obrigado. Ariel? Para Ariel, para aportar uma ferramenta mais que me parece superinteressante, há uma ferramenta Unix que se chama MTR, muito usada. E há uma gente que fez uma página que se chama mtr.sh que é um looking glass super completo com um monte de ferramentas e onde você pode escolher desde onde você pode fazer as medições. E acho que está bom que todo mundo o conheça para colocá-lo em sua cajinha de ferramentas. Muito obrigado pela contribuição. Eu concordo com você. Quando a gente fez a apresentação era de três horas. Existem inúmeras outras ferramentas que a gente gostaria de mostrar. eu gostei de ver até na apresentação de RPKI que falou do BGP Alerter que é uma ótima ferramenta também para a gente ter avisos de que está acontecendo de problemas. Então, infelizmente não dá para a gente mostrar tudo aqui em pouco tempo mas eu quis mostrar um pequeno conjunto selecionei algumas e essa daí é muito muito obrigado. Não temos mais perguntas em linha tampouco aí na série de comentários Eduardo. Não temos mais perguntas online estão compartilhando o link para o canal do YouTube do Nick BR ali no chat do Zoom então mais uma pergunta temos tempo para mais uma pergunta. Eduardo eu vivo que você comentou como uma das ferramentas o Ruiz para pegar como informação informações relacionadas a blocos de IP e provedores e números de AS mas como que está essa situação com a troca do Ruiz pelo RDAP você tem alguma vivência de se está atualizado se foi implementado como está isso? É que o Ruiz além de ser um serviço ele é um protocolo é um protocolo antigo e o pessoal está mudando muitas vezes o nome continua sendo Ruiz por já estar amplamente sendo difundido então o que a gente vê é que tem sido modificado porque o Ruiz em si como protocolo é muito antigo mas o nome continua Muito obrigada Eduardo excelente apresentação peço uma salva de palmas para Eduardo passo a palavra a Sandra